Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui galera Mas não é de sério galera, não é pra nada né pra jogar aqui É só pra pedir a vocês aí, eu quero galera posição e nome e habilidade de vocês Que vai ser aqui, e sim galera também eu quero explicar aqui aos inscritos Tem alguns inscritos aqui, veio me perguntar como é que seria essa série, então como é que seria essa série Vou pegar o nome de cada um de vocês, pronto, pronto, vou pegar esse goleiro aqui, vou colocar o nome de você e vou botar aqui E vou pegar aqui, vou querer a posição que vocês vão querer jogar, aqui ele está como goleiro Aí vocês vão escolher, tem atacante, meu campo, zagueiro, lateral e goleiro Vocês vão escolher e tem aqui também característica, característica vocês vão escolher aqui Que tem de goleiro vocês, depois vocês vê aí, o que vocês vão querer Deixa eu ver aqui um atacante Esse atacante aqui, pronto, o atacante tem aqui, o cabeceio e velocidade Vocês tem como escolher, velocidade, resistência, passe, marcação, finalização, drible, desarme, cruzamento E eu deixo mais ele que vocês viram ali Também eu quero pedir a vocês, em que liga a gente vai começar a nossa série Eu não sei, o que mais pedir aí eu vou começar a liga Tem o campeonato brasileiro, tem o estadual de São Paulo, tem o estadual aqui de Pernambuco Tem o estadual aí, lá de Minas Gerais, tem o estadual de, tem onde mais, da Bahia também Poderia ser uma boa também na Bahia Eu não sei, vou esperar aí a sugestão de vocês E como eu seria assim, como é que seria aqui o nosso time Eu vou pegar o nome de vocês, posição Aí eu vou colocar aqui, eu vou editar um time, não vai ser esse aqui, um time Eu não sei, vou escolher um time aqui, fraco Aí eu vou editar a gente e a gente vai fazer aqui uma série aqui com o nome de vocês Por isso que vai ser aí Brazfoot 2 inscritos Vai ser aí com o nome de vocês Então galera, o prático eu acho que é esse aí Eu não sei qual, o que vocês acham Qual, em qual, é, como eu sei, qual divisão a gente vai começar aí com o nosso time Eu não sei, eu acho que seria melhor a gente começar na terceira divisão Ou na quarta, porque a nossa equipe eu acho que vai ficar muito fraca Eu não sei, a gente vai ver aí depois o que a gente vai fazer Aí eu vou esperar vocês aí, deixar aí nos comentários Eu peço a vocês que deixem o nome, galera O nome, eu não sei se vai ser, deixa o nome de vocês Ou deixa o nome do canal de vocês mesmo Quem sabe é vocês aí Então eu vou, o que eu espero vocês aí A posição, o lado, qual pé vocês vão ser Direita, esquerda E a característica E tem também aqui, ó, como editar país O país, se você não quiser ser brasileiro, pode ser de outro país E galera, aqui sobre estrela e top mundial Eu não vou colocar isso aqui Só vai ser aqui, ó Só esse negocinho aqui Então é isso aí, só ver esse vídeo aqui Pra você deixar aí Aí vocês, botar o nome de vocês E a posição que vocês vão querer jogar E praticamente isso aqui é só pra inscrição aí dos jogadores Aí, a seletiva aí pra entrar aí na equipe da gente Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui No próximo vídeo vai ser aí fazendo a nossa equipe Então galera, é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No próximo vídeo a gente vê como é que vai ficar aí a nossa equipe